Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer recebe o presidente da Bolívia, Evo Morales, em visita oficial ao Brasil. Vamos acompanhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O protocolo da visita oficial prevê a tradicional foto oficial e o cumprimento das delegações. Na sequência, os dois líderes seguem para a Sala Suprema, onde acontece uma reunião ampliada de negócios. Você acompanha ao vivo do Palácio do Planalto a recepção do presidente Michel Temer ao presidente da Bolívia, Evo Morales, que faz uma visita oficial ao Brasil nesta terça-feira. O presidente boliviano acabou de passar em revista à tropa e agora, após subir a rampa do Palácio do Planalto, seguirá o protocolo da visita. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto